Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lewis Hamilton já tinha feito a sua parada para colocar pneus intermediários quando encontrou na pista o Esteban Ocon que ainda estava com pneus de chuva extrema. O Hamilton bem mais rápido tentou fazer outra passagem sobre o Ocon que acabou tocando nele na entrada da curva 1 e por conta desse toque o Esteban Ocon tomou uma punição de 5 segundos. E depois da corrida o Esteban Ocon falou em favoritismo por conta da punição que ele sofreu por ter tocado no Lewis Hamilton. 12, Scenario 12. So, unfortunately, with the penalty, I think that puts us at 12, I think, at the end. It's a joke, guys. It is a joke. They can't take the result away like that. This is favoritism. Crash into me, we'll get the penalty. What is this? We can't see the mirrors here. No, mate. Let's keep a level head. Disgusting. No, you know, it's all that effort, you know, that we put in the weekend to get the fucking...